O processo 48.500.14.94.2044, que se refere à alteração do cronograma de implantação da pequena central hidrelétrica Jacaré, otorgada a Alcastre do Brasil Limitada, localizada no município de Bom Sucesso do Sul-Estado do Paraná. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. A resolução autorizativa 5.445, de 2015, autorizou a Alcastre do Brasil Limitada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica por 35 anos, mediante a implantação e exploração do potencial hidráulico denominado PCH Jacaré, com 5,6 MW de potência instalada, localizado no município de Bom Sucesso do Sul-Estado do Paraná. Por meio de ofício nº 11, de 2 de setembro de 2016, a interessada solicitou alterar o cronograma de implantação da central geradora. A documentação necessária para a análise da SCG, com a justificativa para a alteração do cronograma, foi encaminhada em 8 de outubro de 2016. A pedida da SCG, a SFE exibiu o Memorando 307-2017, 14 de setembro, com análise da factibilidade do novo cronograma de implantação da PCH Jacaré. A SCG elaborou a nota técnica 897, de 13 de dezembro, com análise do pedido de recomposição do prazo da outorga da PCH Jacaré. Em 8 de 18 de dezembro de 2017, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria e, em 28 de março de 2018, a interessada apresentou ao diretor relator, em reunião realizada na ANEL, detalhes do andamento das obras ao relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Conforme a Superintendência de Concessões de Autorização de Geração, a UCAR solicitou alterar o cronograma do ato autorizativo, acarretando o adiamento da operação comercial da usina de 16 de janeiro de 2017 para 7 de agosto de 2018. A SCG destacou que a energia proveniente da PCH Jacaré se destinava a um ambiente de contratação livre. A UCAR justificou a postergação dos marcos do cronograma pelo atraso da emissão da licença ambiental de instalação, da autorização da supressão vegetal e de competência do... Perdão, da autorização da licença de supressão vegetal, licença essa que é de competência do Instituto Ambiental do Paraná, o IAP. Complementou que, mesmo com a emissão da LIE em 23 de junho de 2015, antes da resolução autorizativa, que foi datada de 8 de setembro de 2015, havia impedimento para o início das construções, pois a supressão vegetal, documento condicionante para a execução de qualquer atividade no canteiro de obra da usina, foi emitida só em 3 de maio de 2016. A SCG, pelo Memorando 307 de 2017, confirmou que se tratava de usina sem compromisso no mercado regulado, que não havia indicação de entraves para a continuidade das obras e que estava caracterizada a viabilidade de implantação do empreendimento. A SCG indicou ainda que não for identificada a ausência de responsabilidade pelo atraso. Observa-se que essa análise é parcial, pois não contempla a eventual demora das licenças ambientais, atraso decorrente de desapropriações ou outros entraves fora do escopo de avaliação da superintendência. E os argumentos apresentados pela superintendência de concessão de geração para negar o pleito da Alcarte não se sustentam, pois foram baseados nas premissas equivocadas de que a SCG analisara todo o aspecto excludente de responsabilidade. Além disso, a SCG alegou que, em duas oportunidades anteriores ao pedido de alteração do cronograma, a interessada não informara a ANEL as dificuldades enfrentadas no IAP, fato irrelevante para recusar o pleito. A SCG se sustentou na versão de outubro de 2017 do relatório de acompanhamento das pequenas centrais hidrelétricas da SFG, que estimara a entrada em operação comercial do empreendimento para 23 de agosto de 2019. Observe-se, entretanto, que a SFG posteriormente revisou o cronograma antecipando a data para abril de 2018, conforme a quinta campanha de fiscalização realizada. E a tabela 1 demonstra a alteração dos marcos propostos pela Alcarte. Então está lá o que saiu no ato de outorga, que foi a resolução 5.445, o pleito solicitado. Em reunião realizada na ANEL, os representantes da Alcarte expuseram as justificativas do pedido de alteração de cronograma da PCH Jacaré e apresentaram em fotos os detalhes do andamento das obras da PCH Jacaré. Os representantes ressaltaram que a usina estava em fase de conclusão e em condições de operação até o final de abril de 2018, final desse mês, dependendo apenas da emissão da LO, e garantiram que obtiveram a licença de enchimento do reservatório e que a energia se destinava a um ambiente com a tratação livre. E aqui a gente traz a figura 1 e 4, que ilustram que a PCH Jacaré está em etapa final de conclusão de obras. Então aqui tem as fotos com até a figura 3, o estágio da Casa de Força com os equipamentos já instalados. Subestação pronta, que é a figura 4. Então assim, entende-se procedente a alterar o cronograma da PCH Jacaré, considerando que a usina se encontra praticamente finalizada, que a energia se destina apenas ao ambiente livre e que nenhum outro agente foi prejudicado pelo atraso da obra. Ou seja, a usina tem licença de instalação, tem supressão digital, a obra está em fase de conclusão, isso na época do pleito. Agora está em fase de conclusão, o que vai ser alterado é apenas a data de operação comercial, que os marcos já conclusos não faz sentido alterar. Então com o apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.014.94.2004, dígito 04, voto pela aprovação de resolução autorizativa, minuto anexo, em favor da Alcarte do Brasil, autorizada como produtor independente a operar PCH Jacaré, para alterar o cronograma de implantação da central geradora, acarretando o adiamento da operação comercial da usina de 16 de janeiro de 2017 para 7 de agosto de 2018. Esse tipo de pleito, o que precisa ser avaliado é que não tem compromisso no mercado regular, a usina conta em risco do empreendedor, está no mercado livre, se tem um licenciamento ambiental e tem as condições para iniciar a obra e apresentando um cronograma factível, não tem razões para exercer maiores análises e se debruçar com mais profundidade sobre o pleito. A gente fez o pleito em agosto de 2016, nós estamos aqui em abril de 2018, praticamente com a obra pronta para aprovar o cronograma que já poderia ter sido feito lá atrás, tendo em vista a condição de estar no mercado livre e ter licenciamento ambiental já já ele é liberado. Em discussão, em votação. Eu voto com o relatório. Também voto com o relatório. Proclamo que a diretora então decidiu pela alteração do cronograma da implantação da pequena central hidrelétrica Jacaré, de modo ao adiamento da operação comercial das usinas de 16 de janeiro de 2017 para 7 de agosto de 2018. Próximo item. Próximo item. Obrigado.